O Monsonor L. Carvalho, ele tem ideias esclarecedoras, ideias equivocantes também, pra todas as idades, não é verdade? E nós vamos cantar essa canção que chama Somos Invisíveis, que tá no nosso CD também. Eu acredito na democracia de almas boas, que aos olhos físicos são insanais. Eu acredito na sanidade de uma sociedade invisível, atuante, que busca fraternidade. Tá subida de uma escada rolante Tá subida de uma escada rolante Eu acredito no mal, mas acredito, mas ainda não tem Porque o meu mal permanece banal Enquanto vem Roda aqui Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas Live neticas Se conectam Se completam Como o núcleo E o átomo Eu acredito que o núcleo É realidade E que no átomo Está vagada A grande verdade Do ser espiritual Do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou a rola Nós somos invisíveis Nós somos invisíveis Mas afluantes Somos lotados Da força gigante E o ser universal Depositou em nós E hoje E hoje Estou tão feliz E definitivamente Voltarei a ser Ali Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas Vaginéticas Se conectam Se cobertam Como o núcleo E o átomo Sobrando Com o núcleo Parabéns 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 Peça maravilhosa O jantar Pro meu irmão Almoço Você pode depois de noite São Morón Obrigado por assistir.